Tarde da segunda-feira, gente Tô aqui lavando umas roupas Tá quase pra escurecer aqui já Acordei agora, gente Acordei num desânimo aqui Nossa senhora Deus me livre E aí vou enxaguar aqui Gente, o confort Te dá toda a diferença na roupa, né Eu achava que não Mas dá sim Adoro E eu gosto de um outro também Esqueci o nome dele Acho que é Down, eu acho Muito bom também, gente O tanquinho não gira sozinho Raramente ele gira Tem que desligar ele Esse aqui é o paninho Que eu coloco ali debaixo das coisas De mantimento Esse aqui é meu uniforme Mas eu já ganhei outro já Então tô indo com o outro Mas ainda lavei esse aqui Pra eu poder guardar Nossa, grudou de baixo Trem aqui Vou ali buscar umas outras roupas Que eu lavar Peguei aqui Tá desligado ali, viu, gente Eu pego ele aqui Agora Deixa eu aguardar esse aqui Deixa eu aguardar esse aqui Deixa eu aguardar esse aqui Peguei um pano pra eu passar aqui Que branco, né, gente Tô com o cansaço, gente Cansaço mesmo Nossa, olha Deixa eu aguardar pra vocês verem aqui Estender então E esse aqui é o carrapinto, né, não sei o que fala em vocês eles nem Olha a sujeira, mas a roupa aqui tava suja mesmo Aí lavei umas loucinhas que tinham pra lavar Falta só aquela faquinha lá E aí tem essa panela aqui Que eu cozinhei o frango aquele dia, ó Tirar isso aqui E lavar a panela Acho que eu vou colocando uma musiquinha aí pra vocês, gente Pra ir acelerando o vídeo, tá Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, gente Se inscreve no canal E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Pronto, gente Como eu mostrei pra vocês Minhas camisetas para eu poder limpar esse chão e vou subir as cadeiras aqui para cima da mesa né sujeira debaixo do negócio lá do café coloquei lá de fora vou abrir a porta que eu vou jogar uma água pronto agora vou subir essas cadeiras passar um pano aqui ó a sujeira que tá gente eu não sei como que aqui nessa casa cai tanta sujeira assim vem tanta poeira não sei como mesmo pronto passei um pano nelas e coloquei elas ali ai agora jogar água nesse chão né e agora a gente vê se eu varro o primeiro para depois não ficar muita sujeira né para tirar na água e aí olha e pronto deu uma boa diminuída agora eu vou usar água do tanquinho para jogar e lá vamos nós então é bom que assim é reutilizado né gente eu vou pegar dois balde aí ó porque tem quebra tá vendo água vai direitinho para lá ó viu vou esfregar e agora jogar detergente nem precisava né tem um pouco de sabonagem mas vou jogar detergente vou esfregar e depois enxaguar e E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pausei ali um pouco o vídeo, gente, para eu poder dar uma segunda esfregada melhor. Vamos lá. Como é que pode uma coisa dessa, né? Ah, não. Levei bem. Espera aí, gente. Vamos lá. 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 Pronto. Agora eu fecho. E coloco a capa. Pronto, olha. né? Que prático, né, gente? Nossa, essa capa aqui ajudou tanto, gente, ó. Ai, ia deixar ali organizado, né? Bom, é isso, gente. Entrei ali dentro um pouquinho, então. Ó, essa daqui é a melhor visão quando eu limpo assim, gente, ó. Eu adoro, eu olho a minha casa assim, ó. Ai, gente. Ó o chão, em vista do que tava, né? O chão aqui fica realmente limpo, gente, quando limpo. Só que dura um pouco também. Agora eu vou voltar as cadeiras pro lugar, né? Ali embaixo eu precisei de dar uma esfregadinha com um bombril, gente. Voltar aqui as cadeiras pro lugar, hein? Olha que agradável. Hoje tá dando até gosto. Nossa, dessa vez eu tô limpando minhas coisas, mas tá me dando um gosto, assim? Antes eu tinha, era desgosto. Vou colocar aqui aqueles tapetes, porque senão depois virou uma lambança aqui. Vou colocar os tapetes. Deu uma limpada também no corredor, gente. Ai! Voltei aqui pro lugar. Os tapetes são ótimos. Acho que eu vou acabar tendo que colocar um ali também, porque fica derramando café ali. O fogão. As louças. A pia seca. Até as louças já secou, de tanto tempo que faz que eu tô mexendo com isso. Voltei ali, ó. O negocinho, o peso da porta pro lugar. Ai, gente. Que gracinha, né, gente? Que aconchegante, né? Olha que gracinha. Então, esse vídeo eu vou finalizando por aqui. Viu, gente? Obrigada pela companhia de vocês. Espero ter entretido vocês aí um pouquinho, viu? Deixem o like pra mim no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Ai, graças a Deus. Fiz o que tinha pra fazer. Gente, nesse horário que eu tô trabalhando, quando eu levanto, eu demoro a pegar no trampo, assim, me dá vontade, sabe? Demoro. É um horror. Então, tá bom. Obrigado pela companhia e pela paciência. Deixem o like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima. Né, velhos? Tchau, gente. Tchau, gente.